Por que velho? Eu quase caí na cabeça dele porque eu não achei que ele ia chutar já. Beleza, ele tira de poeira velho. Devia ter pego o Valsh. Ah, ele não usa o poder não? Ah, me ziquei mano. Oxi! Nossa, humilhei ele! Mano, como é que eu fiz isso? Vocês viram isso que eu fiz? Não sabia que isso era uma feature, mano. Não sabia que isso era uma feature, mano. Não sabia que isso era uma feature, mano. Não sabia que isso era uma feature. Não sabia que isso era uma feature. Não sabia que isso era uma feature. Acho que agora eu consigo sair. Talvez eu tome um... Ai! Estou ok. Ai ai! Ai ai! que mais. Ai, não sabia que isso era uma feature. Ai ai! Caramba, essa corrente foi... Ixi, mano. Tentar manter ele pra esse lado. Nossa, tem gente aqui, mano. Ele tinha me perdido, mano. Caramba. Ué, meu belly não usou. Ah, não sei usar o belly aqui, mano. Ah, não sei. Tchau. Ah, não consegui dropar. Ele tem deadlock? Eu vou derrubar sua alma. Por que você não voltou o gancho, cara? Eu vou derrubar sua alma. Ah! 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 Na tecla do seu balls, balls. Ela quebrou a palha de megivô. Ué. Por que que ela quebrou a palha de megivô, mano? São por mês. Fudeu pra mim. Eu tenho que ficar na palha de gym. Ele tem que jogar o dobro, certo? Nossa, eu sobrevivi, galera. A Jill, não. Tudo que passa? Essa porca é cheia dos mais de game, mano. Nossa. Ah, ela achou que eu ia pular. Perfeito. Ela vai querer me derrubar aqui mesmo, velho. Ela vai real tentar me derrubar aqui, velho. Eu tô fodido. Uma hora eu vou tomar, mano. Uma hora eu tomo, velho. Meu reflexo não é bom há tanto tempo, não. Galera, achou o Infinity. Ah, tá, graças a Deus, ele não vai querer Bloodlustar. Imagina, eu quero ver esse cara na check. Esse cara, eu tenho medo desse cara na check. Na check, ele deve dar uns 30 mindgame por segundo, mano. Cadê ele, mano? Ué. Nossa, ela tá rápida, né? Será que eu chego na palha? Bloodlustar. Ah, não. Bloodlust 3. Nossa, é Bloodcartolinha. Pera, é verde? Meu Deus, é o Alec. É o Alec, galera. Cartolinha verde. Isso aqui é o 7 Cargires? Isso aqui é o 7 Cargires? Isso aqui é o 7 Cargires? Obrigado.